A Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp desenvolve um projeto que propõe um olhar mais amplo para a saúde dos povos indígenas. É o projeto Ajuri. A gente veio acompanhar uma das ações realizadas aqui na Moradia Estudantil. Do que depende a sua saúde? Será que o bem-estar é garantido para todos da mesma forma? São questões como essas que inspiraram a criação do projeto Ajuri. A palavra da língua Ñengatu significa mutirão em prol de algo em comum. E é assim mesmo, juntos, que eles ampliam o conhecimento sobre a saúde com as tradições e práticas de povos indígenas. A gente construiu o projeto com o sentido de tentar compreender, quando esses estudantes trazem os seus saberes, como é que eles entendem, porque isso pode influenciar a forma como eles vão receber cuidados na universidade. Nos nossos órgãos de cuidado dentro da universidade, tem só uma forma de medicina. Não existem outras formas. Então, compreender as necessidades deles é também enriquecer a nossa compreensão do que é saúde, do que é doença e como se cuida. Então, dentro das leis que vão falar sobre a saúde indígena, a gente vai ter a garantia de ter um atendimento de saúde especializado para povos indígenas. No entanto, se não se conhece quais são as especificidades, não tem como fazer um atendimento realmente que tenha alguma efetividade, né? Que seja um atendimento específico para esses povos. A aprendizagem acontece de diversas formas. Rodas de conversa, oficinas de expressão corporal, contato com a natureza e familiaridade com tecnologias de comunicação. Nesta oficina, eles aprendem conceitos de iluminação, foco e enquadramentos para a produção de vídeos. Então, a gente acaba usando o cinema como uma ferramenta para despertar um olhar de importância da identidade que já existe dentro da cultura desses povos. Então, a gente acaba servindo como um suporte, um auxílio nessa transição tecnológica, que os jovens, a partir da experiência deles em contato com a cidade, com as tecnologias, vão ansiando e vão desejando. Rodrigo e Edu têm experiência em promover o contato de povos indígenas com a linguagem audiovisual. Com o projeto Raiz das Imagens, eles registram o cotidiano de aldeias e aspectos das culturas ancestrais. Cada comunidade tem seu próprio querer, digamos. Então, às vezes é um filme de denúncia. É muito interessante que em algumas comunidades o fascínio pelo cinema é algo que a gente não tem mais dentro das cidades e das comunidades de homem branco, as grandes cidades. Então, o fascínio pelo cinema é muito grande. Então, essa arte se amplifica, assim. E a gente tenta ensinar esse tipo de coisa, né? Tanto as ferramentas de câmera, de fotografia, de resgate de cultura, muitos estão em busca do... Tem essa preocupação dos jovens, né? Que estão pensando em sair ou pensando em ficar. Então, a ferramenta serve também para ter um outro olhar, né? Os encontros e registros do projeto servem como espaços de reconexão com as próprias origens. O projeto agora ajuda tanto o estudante que chega. E eles têm essa experiência e levam na roda de conversa, contam a sua experiência em relação ao impacto na pandemia, a saúde mental. Principalmente isso eu percebi dos meus colegas do projeto. Mas você chegando lá, que tem a roda de conversa sobre saúde mental, e eles acabam conversando com professores que entendem mais sobre isso. Então, eles... As alunas ficam mais, assim, aliviadas em relação a isso. Então, ali tem uns desabafos sobre isso. Então, está ajudando bastante. A gente tem um conceito muito diferente de saúde. A nossa saúde, ela é mais ligada no sentido espiritual. A gente costuma tratar as nossas questões de saúde com medicina, de ervas. A gente tem muito essa coisa de superstição, né? De energias negativas. Eu acho que esse projeto é muito importante nesse sentido, para a gente poder compartilhar a nossa visão de saúde que a gente tem. E não só da questão da saúde corporal, mas também a saúde mental. Que mudar de uma hora para a outra, de contexto, né? De vivência. É uma coisa muito turbulenta. Então, esse projeto, ele ajuda muito a gente a compartilhar os nossos sentimentos em relação à mudança que a gente sofre, vindo estudar no contexto urbano. E também compartilhar os nossos conhecimentos. Também é uma forma de torná-los protagonistas desse conhecimento. Não se trata da gente entrevistá-los. Mas se trata deles produzirem os próprios, as próprias entrevistas. Aquilo que eles identificam como o que deve ser apresentado, o que é visível, o que é invisível, né? Dentro desse espaço que é a universidade, como um espaço de diáspora. Em que nós nos encontramos vivenciando experiências de fronteiras, experiências da política de deslocamento, né? Cada um vem de um lugar e todos nós nos encontramos aqui, construindo esse saber. Aí, certas coisas, eu fui me fortalecendo, aos poucos. E agora, eu levo agora... Tenho que ser positivo cada dia, cada novo dia para mim, diante dessa universidade, fortalecer. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto